Oi, tudo bom com você? Nesse vídeo eu estarei te mostrando a como iniciar o seu jogo aqui no Terraria. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como você pegar os seus primeiros materiais até matar o seu primeiro boss. Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem é pegar madeira para construir a casa para o guia. Você irá ter que fazer a casa do jeito que está aparecendo aí na tela. Agora você irá seguir para a direita ou para a esquerda do mapa. E se porventura você encontrar essas árvores grandes, explore elas. Você irá explorar elas descendo, apertando com o botão S para cair das plataformas e pegar todos os baús. Se você estiver muito longe de casa e não quiser voltar a ver, é só você beber uma poção chamada Poção da Lembrança com formato de estrela que você voltará instantaneamente para o seu spawn. Agora o nosso objetivo é achar um deserto. É só você seguir para uma das bordas do mapa, para a esquerda ou para a direita, até encontrar um deserto. Chegando aqui no deserto, você irá encontrar vários cactos. É só você pegar o seu machado e cortar todos eles. Isso servirá para nós fazermos a nossa primeira armadura, a armadura de cacto. Pegue bastante cacto porque nós vamos precisar. E na coleta de cactos, cuidado com esses bichos chamados abutres, que são parecidos com urubus que com certeza vão te matar. Após você pegar todos os cactos que você precisa, use a mesma poção da lembrança para voltar para a sua casa e fazer a armadura de cacto, a picareta de cacto e o capacete de cacto. Se sobrar mais cactos, você poderá fazer ou as botas de cacto ou o peitoral e se der os dois. Se estiver de noite ou quase anoitecendo, eu recomendo você esperar na sua casa até amanhecer e começar a minerar. Sempre no final daqueles buraquinhos das árvores grandes, há umas caverninhas. Você pode começar explorando por lá. E eu recomendo você ir direto nesses dois minérios, platina ou ouro. Vamos entender como ele funciona. Se o seu mundo não vir platina, vai vir ouro. E se o seu mundo não vir ouro, vai vir platina. Se você andar para os dois cantos do mapa e não aparecer nenhuma caverna, você pode abrir um buraco do lado da sua casa e esperar até aparecer uma caverna. Chegando na caverna, você poderá se deparar com essa situação. Você poderá encontrar tipo uma casinha abandonada com baú. Mas certifique-se que não há nenhuma estátua que spawna mobs lá dentro. E essas estátuas geralmente são de zumbi, de esqueleto ou de baú. A de baú é a mais perigosa. Então certifique-se que não tem nenhum mob dentro para você pegar o baú. Matando todos os mobs, quando você ter acesso à casinha, é só você clicar com o botão direito do mouse em cima do baú, vai abrir uma janelinha vermelha e você clica em pegar tudo. E se porventura nesses baús tiver uma bota de Hermes, é que é uma bota verdinha. Quando você equipa, você finalmente consegue correr. Então esse é um dos drops que podem nascer nesses baús dourados. E não se esqueça, todo minério vale nesse início de jogo. Chegando em casa, perto da sua bancada de trabalho, você irá fazer as seguintes coisas. Uma fornalha e uma bigorna de chumbo ou de ferro. Depois que você fizer essas coisas, você vai pegar os seus minérios de platina ou de ouro, vai chegar perto da fornalha, clicar no ESC que é para craftar as coisas e transformar em barras. Quando você transformou tudo em barras, você vai chegar na bigorna e fazer sua armadura. Depois que você fez todos os seus equipamentos, o próximo passo é fazer a arena. Então para fazer a arena, você deverá pegar bastante madeira e fazer as plataformas de madeira. Faça bastante, pois a arena precisa ser bem grande. E aproveite isso para fazer uma fogueira também. A fogueira, quando posicionada perto de você, lhe dá mais regeneração de vidro. A arena deve ser feita assim. É só você pegar essas plataformas de madeira e colocar uma do lado da outra até formar uma plataforma grandona. Eu recomendo você colocar uma plataforma grandona embaixo e outra em cima, que vai facilitar a sua movimentação. Depois que você fez as duas plataformas, agora é só colocar algumas tochas e uma fogueira lá no centro, para você conseguir regenerar a vida mais rápido. Agora o próximo passo é matar vários desses olhinhos que aparecem pelo mapa. Eles vão dropar lentes, você precisará de seis lentes para fazer um invocador do boss. E com alguns minérios que você achou na sua mineração, você poderá usá-los para fazer um arco. E esse arco vai ser crucial, pois é com ele que nós vamos causar dano no boss, o olho de Cuchula. Já com as seis lentes, você vai se dirigir para a esquerda ou para a direita do mapa até encontrar o seu bioma maligno. No caso, o meu bioma maligno é o de Carmin, esse todo vermelho. Mas o seu também poderá ser o da corrupção, que é todo roxo. Agora você vai entrar em uma caverna em um dos dois biomas malignos e vai procurar por um altar maligno. O da corrupção é um todo roxo, igual esse que está aparecendo aí na tela. E o do Carmin, que é o do bioma vermelho, é esse que tem uns olhinhos que estão aparecendo aí na tela. Você vai fazer um item chamado olho suspeito. Você consegue fazer esse item chegando perto de alguns altares e indo na sua estação de craftar, mas você não precisa colocar uma bancada. É só você clicar ESC que o olho suspeito vai estar lá. Você consegue fazer ele com seis lentes. Depois que está tudo pronto, a sua arena é um invocador do boss. Agora é só esperar ficar de noite. E se aparecer uma mensagem quando estiver de noite, no canto da tela, você sente o olhar de uma presença maligna, não use o invocador do boss. O olho vai spawnar naturalmente. Mas caso contrário, use o invocador dele para o chamá-lo. Agora que está de noite, é só você abrir o seu inventário, clicar no olho suspeito e clicar fora do inventário. Assim, a barra do chefão vai aparecer lá embaixo. É só você pegar o seu arco, pegar as suas flechas, que você faz com madeira e pedra e ficar atirando nele e esquivando dos ataques. Ele vai soltar esses olhinhos. Quando esses pequenos olhinhos vierem para cima de você, você pega a sua espada e mata eles. Aí é só você ficar girando e acertando ele com as suas flechas. Nesse caso aí, eu peguei as minhas flechas normais, fiz mais tochas e consegui fazer flechas de fogo. Agora eu vou deixar vocês aí assistindo a luta para vocês verem como que derrota ele facilmente. Tchau. Se inscreva no canal Então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Já deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo E agora é só curtir, você amatora o seu primeiro boss aqui no Terraria E agora é só curtir, você amatora o seu primeiro boss aqui no Terraria